No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Senado aprovou na noite dessa segunda-feira por 65 votos favoráveis e 12 contrários o projeto de lei complementar que limita a uma faixa de 17 a 18% a cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis, energia elétrica, transporte e comunicações. Como o projeto original da Câmara dos Deputados foi alterado pelo Senado, o texto volta à apreciação dos deputados federais. Ao limitar o ICMS cobrado nos quatro itens, em especial combustíveis, os senadores buscam reduzir os preços cobrados do consumidor final. Durante a votação na Câmara Federal e também no Senado, os governadores tentaram derrubar ou neutralizar os efeitos que geram impactos pesados nos cofres dos governos estaduais e municipais. Mas a guerra do ICMS não se limita ao Congresso Nacional. Passa também pelo Supremo Tribunal Federal, onde os governadores apresentaram, nessa segunda-feira, 24 horas antes do encerramento do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, um documento com proposta de mudanças na cobrança do tributo. As informações chegam agora com Carlos Alberto. 24 horas antes do encerramento do prazo estabelecido para os Estados apresentarem uma proposta voltada à regulamentação do ICMS único do diesel, o Supremo Tribunal Federal, STF, recebeu, nessa segunda-feira, um amplo documento do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, com mudanças na sistemática de cobrança do tributo. O prazo para resposta à determinação do STF foi dado pelo ministro André Mendonça, durante a audiência de conciliação realizada no dia 2 de junho. No documento, os Estados propõem a redução do ICMS que incide sobre combustíveis, transportes coletivos, energia elétrica e telecomunicações, de modo que a carga tributária efetiva corresponda à aplicação da alíquota modal de cada Estado. Os governos estaduais querem ainda a compensação integral das perdas arrecadatórias por transferência de receita da União ou abatimento da dívida de cada ente federativo, observando o gatilho de 5% das quedas de arrecadação. O CONFAS também propôs a exigência de utilização do critério da essencialidade para a tributação da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações somente a partir de 2024, além de propor a redução gradativa, a partir de 2023, das alíquotas de ICMS do diesel e IGLP até se atingir, em 2025, a alíquota modal de cada Estado. Outro pedido é no sentido do retorno das regras de tributação atuais da gasolina e do álcool, a partir de 2023. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. E tem mais sobre esse assunto. O ministro André Mendonça, do STF, após receber o documento dos governos estaduais, deu um prazo de 24 horas para o governo federal e o Congresso Nacional se manifestarem a respeito da proposta sobre o ICMS. As informações agora com Sátrio Sales. Como resposta à proposta apresentada pelos Estados, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu 24 horas para o governo federal e o Congresso Nacional se manifestarem sobre o cálculo do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os Estados pediram ao STF a compensação pela união das perdas da arrecadação que calculam ter com as novas regras. O prazo dado pelo ministro do STF fica encerrado nesta terça-feira. A determinação de André Mendonça foi dada, após o Com-se-Faz, Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, apresentar no STF um pedido para que haja a compensação integral das perdas arrecadatórias por transferência de receita da União ou o abatimento da dívida de cada ente federativo, observado o gatilho de 5% das quedas de arrecadação. A entidade propôs também a exigência de utilização do critério da essencialidade para a tributação da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações somente a partir de 2024. Os governos estaduais, entretanto, fizeram uma proposta mais ampla para tentar barrar a tramitação de um projeto de lei que fixa em 17% uma alíquota de ICMS para combustíveis, transportes coletivos, energia elétrica e telecomunicações. Jornalista Beto Almeida, o assunto está na pauta política e também faz parte do cotidiano da população há vários meses, mas ganhou intensidade na discussão, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como acabam de narrar os repórteres Carlos Alberto e Sátiro Salles e também na agenda do Congresso Nacional. O projeto de lei complementar que fixa em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte e telecomunicações passou pela Câmara Federal. Ontem à noite também foi aprovado no Senado e como houve alteração nesse texto, o projeto volta à Câmara Federal. O governo federal tem pressa. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa segunda-feira que após a aprovação do projeto de lei complementar e também da PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que disciplina a recompensa para os estados e municípios pela União das receitas perdidas em função dessa redução do ICMS, nós vamos ter agora de forma direta para os consumidores a partir da promulgação, da promulgação da emenda constitucional, da sanção desse projeto de lei, jornalista Beto Almeida, quais impactos teremos diretamente no bolso dos consumidores. Afinal, todos querem saber. De um lado, os partidos de oposição ou líderes de oposição e também especialistas da área econômica falam que o efeito será mínimo no cofre ou no bolso dos consumidores. Mas o governo sinaliza que com as mudanças que estão a caminho, o preço da gasolina irá descer pelo menos R$ 2,00 e no diesel, acima de R$ 1,00. É conversa para se acreditar, jornalista Beto Almeida, uma vez que o projeto tem validade por seis meses ou vamos ter mesmo efeitos importantes na vida dos consumidores, na economia, no bolso dos consumidores? Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, antes dizer o seguinte, que a aprovação foi folgada, Luziano, 65 votos, sim, 12 contrários, no Senado, numa casa de 81 parlamentares. Então foi uma votação folgada do governo federal. E aí tem um detalhe, a expectativa é que esta matéria, porque como tem que voltar para a Câmara dos Deputados, porque foram aprovadas mais cinco emendas que mudaram o projeto que passou lá pela Câmara dos Deputados, então a expectativa é que esta matéria já entre em votação na próxima segunda-feira na Câmara dos Deputados. Qual é o significado disso? É que essa matéria será totalmente concluída ainda nesse mês de junho, Luziano. Esse acordo, essa tentativa de acordo que os secretários estaduais de fazenda e os governadores tentam fazer com o Supremo Tribunal Federal, ele tem basicamente duas coisas. Uma é tentá-los, Luziano, as perdas serem compensadas integralmente pelas perdas que terão com relação a essa questão da redução do ICMS para 17%. Só que os governadores também estão propondo, Luziano, que na realidade seja feita uma redução gradual. Ou seja, eles já não estão questionando os 17%, não. Por que os 17%? Porque entra na avaliação de que combustível, telecomunicações e energia são produtos essenciais, o que não é considerado hoje. Então eles querem que esses 17%, nesse tentativa de acordo com o ICMS, ele seja reduzido, mas de forma gradual. A cada ano vai caindo um pouquinho até chegar naquela margem dos 17%. Eu acho que esse tipo de acordo aí, ele já está prejudicado, Luziano. Porque a matéria foi aprovada no Senado. Vai para a Câmara, pode ser que ainda haja alguma modificação no entendimento. Eu acho muito difícil que isso aconteça. E você perguntou qual é o impacto que isso tem. Bom, meu amigo, olha, os governadores e quem é opositor da questão, principalmente por se tratar num ano eleitoral, diz o seguinte, que os consumidores não vão sentir o impacto dessa medida no bolso, que é aquilo que interessa. Porque, na realidade, todo esse esforço que está sendo feito, todo esse embate, tudo isso que nós vimos comentando nos últimos dias aqui, tem um propósito, Luziano. Fazer com que o preço dos combustíveis, o preço da energia caia e que a inflação dê uma trégua no bolso dos brasileiros. Nessa expectativa, você disse aí claramente que há, sim, uma expectativa de redução que pode chegar a até R$ 2,00 a menos no litro do preço da gasolina. Essa é a estimativa do governo federal nas palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro. Pois é, mas o relator da matéria, que é o deputado, o senador Fernando Coelho, disse que é o seguinte, em média, R$ 1,65 de economia no litro do combustível da gasolina, o que vamos combinar, que é uma diferença grande, e de R$ 0,76 no óleo diesel, no litro do óleo diesel, na bomba. É o que nós estamos falando. Então, Beto, olha, esses R$ 0,76 já foram embora, porque é o seguinte, por exemplo, eu abasteci diesel na semana passada pagando R$ 6,70. Você acredita, Beto, que nesse final de semana, em muitos postos, o valor do litro do diesel já variava entre R$ 7,10 e R$ 7,40? Ou seja, esse suposto desconto que nós vamos ter como abatimento fruto dessas mudanças na legislação do ICMS e já foi embora. Mas, Luziano, entenda. As pessoas estão achando que com este projeto o preço dos combustíveis vai ficar congelado. Não existe isso, pessoal. Não vai ter, seria tabelamento de preços. Não vai ter congelamento de combustível, inclusive porque vão existir os aumentos. A política de preço da Petrobras não mudou. O que vai ter reflexo no bolso é que, apesar de tudo isso, o valor cobrado do ICMS sobre o preço dos combustíveis vai estar menor. Se vai estar menor, Luziano, vai estar sempre trazendo a economia. Pior seria se nós estivéssemos, por exemplo, hoje com o mesmo cenário de que o combustível vai continuar aumentando, mas os percentuais de impostos cobrados, eu não estou falando só dos estaduais, mas também dos federais, e estariam no mesmo patamar. Será que não vai ter essa redução, Luziano de Oliveira? A previsão, o estudo, as previsões, as estimativas indicam que nós vamos continuar tendo aumento no preço do litro e da gasolina. É tão certo como o sol amanhecer aqui no outro dia amanhã, se Deus quiser. Sabe por quê? Porque não mudou a política de preços da Petrobras. O que vai reduzir são a incidência de impostos sobre o diesel e a gasolina. Então, vamos lá.